O que é mais valioso para você? Um casamento de 10 anos ou a audiência no tweet de outro homem? Essa história tem de tudo. Um marido leal, um streamer com motivos ocultos, a traição exposta através de câmeras, mentiras e manipulação, com um final que leva à necessidade primal de uma vingança nuclear. Tenho 37 anos. Estou casada com meu marido nos últimos 10 anos. Por questões de privacidade, vou chamá-lo de Dave. Ele tem 36 anos e é dono de uma oficina. Ele é um excelente mecânico de carros e trabalhou em várias oficinas durante sua adolescência e 20 anos. Ele trabalhou muito e economizou dinheiro para abrir sua própria oficina. Dave é o marido perfeito, pois possui todas as qualidades necessárias em um homem decente. Ele é carinhoso, cuidadoso, compassivo e leal. Sua natureza tem muito a ver com sua infância difícil. O pai de Dave era alcoólatra e um homem problemático. Ele costumava voltar para casa bêbado e agredir a mãe de Dave, mesmo na frente dos filhos. Ela tentou colocá-lo em reabilitação, mas ele recaía toda vez após sair da reabilitação. Dave era o mais velho dos três irmãos. A mãe de Dave não queria que seus filhos crescessem sem um pai, e por isso, tolerou os problemas do marido. Dave ainda era muito jovem, talvez na pré-adolescência, quando ele defendeu a mãe e pediu a ela para se o divorciar de seu pai. A partir desse momento, Dave começou a trabalhar em meio período como limpador em uma oficina enquanto ainda estava na escola. Logo foi promovido a mecânico, pois aprendeu as habilidades rapidamente. A mãe de Dave já estava trabalhando em dois empregos, mas com o divórcio, ela se viu livre de alimentar o marido alcoólatra e viciado. Dave aprendeu com o pai o que um marido e pai não deveria ser. Dave nunca foi à faculdade, mas era esperto e sagaz, o que sempre gostei nele. Ele era um aprendiz rápido e se certificou de que seus irmãos mais novos fossem para a faculdade. Ele trabalhou duro para construir uma casa. Quando estávamos namorando, poderíamos termos casado cedo em nosso relacionamento, mas Dave queria ter uma casa antes do casamento. Apesar de se mudar para morar comigo, ele visitava sua mãe todos os dias e cuidava de seus irmãos. Agora, seus irmãos também estão casados, trabalham em uma empresa corporativa e ganham bem. Todos eles respeitam e admiram Dave por seus sacrifícios e trabalho árduo. A mãe de Dave também é uma mulher muito gentil e me trata como sua própria filha. Sempre que me visita, traz biscoitos caseiros recém-assados. O fato de Dave amar e se importar tanto com sua família me fez apaixonar ainda mais por ele. Ao contrário de Dave, cresci em um ambiente familiar estável. Meus pais eram professores do ensino médio, então meu irmão e eu crescemos em um ambiente seguro. Não éramos ricos, mas meus pais garantiram que levássemos uma vida decente. Dave costumava trabalhar em uma oficina que ficava a duas quadras da minha casa, então sempre fomos familiarizados um com o outro. Além disso, morávamos em uma cidade pequena onde todo mundo conhecia pelo menos o rosto de todo mundo na vizinhança. Concluí meu curso universitário em comunicação de massa e consegui um emprego em um canal de notícias local. Fui criada por meus pais para ser uma mulher independente, especialmente minha mãe, que se certificou de que eu fosse financeiramente independente. Portanto, nunca vi Dave com lentes de diferença social entre nós. Eu amava pela pessoa maravilhosa que ele era. Começamos a sair juntos depois que comprei meu primeiro carro aos 23 anos. Meus pais foram claros que precisávamos conquistar as coisas por conta própria. Costumava visitar a oficina onde ele trabalhava, e com frequência, Dave cuidava da manutenção do meu carro. Logo nos tornamos amigos e eventualmente começamos a namorar. Meus pais também nunca levantaram objeções contra Dave. Eles estavam orgulhosos de que Dave conseguiu tirar sua família de uma situação tão adversa e por carregar o fardo para que eles pudessem ter uma vida melhor. Nos primeiros dias de namoro, deixei claro para Dave que não queria ter filhos. Dave queria ser pai desde o início, mas ter filhos não estava nos meus planos iniciais. Isso deixou Dave chateado, porque ele estava ansioso para ser pai. Talvez ele tenha considerado a possibilidade de terminar comigo, mas eventualmente concordou em ser um casal sem filhos, embora quisesse um gato. Após o nosso casamento, adotamos dois gatos adoráveis. Tivemos um casamento maravilhoso e tudo estava indo bem. Talvez esse tenha sido o motivo da minha distração. Não tinha nada com que me preocupar em casa, porque Dave era incrível. Ele cuidava bem de mim emocionalmente e todas as nossas necessidades eram atendidas, assim como a nossa casa. Acredito que, às vezes, a diversidade é importante para que alguém esteja focado em sua vida e não se desvie. Há alguns meses, conheci um cara no escritório, vou chamá-lo de Tom. Tom tem 27 anos e acabou de entrar para a nossa equipe. Ele estava morando sozinho, pois ainda não tinha amigos na cidade. Durante o horário de almoço ou nos intervalos, quando todos nós nos divertíamos juntos, ele ficava em uma mesa afastada nos observando. Era a sua primeira semana no escritório, e era normal que todos se sentissem deslocados. Não era a primeira vez que via novatos se isolarem, mas havia algo nele que me atraiu, talvez seus olhos intensos e anseio. No terceiro ou quarto dia, me aproximei dele e o convidei para tomar um café comigo e com a equipe. Ele aceitou com prazer. Perguntei a ele se estava se sentindo solitário no novo escritório, e ele a sentiu, dizendo que era novo na cidade, não apenas no escritório. Ele disse que não tinha amigos na cidade, pois era natural de uma área rural da cidade, mas tinha paixão por animação e jogos online, por isso se mudou para a área central da cidade. Sua família ainda morava na fazenda. Não sei porquê, mas me senti certamente obrigada a lhe fazer companhia e torná-lo mais bem-vindo em nossa empresa também. Perguntei a ele com mais frequência para se juntar a mim nas idas ocasionais para o café. Não era mais do que ser colegas, nem o considerava um amigo. Coincidentemente, ele foi transferido para minha equipe durante o período de treinamento, o que nos aproximou um pouco. Íamos juntos para os intervalos, almoçávamos juntos, e às vezes, jantávamos juntos. Eu notei que ele estava sempre no telefone e ele comentava que estava trabalhando em seu projeto online ou em sua comunidade, ou o que quer que fosse. Eu achava que era algo geek, e por isso, nunca perguntei mais. Foi aí que comecei a mentir para o Dave. Havia algo sobre o Dave que fazia ele querer que compartilhássemos pelo menos uma refeição por dia juntos. Ele costumava sair cedo para o trabalho, e eu acordava tarde. Então, ele fazia questão de jantarmos juntos nos dias em que eu chegava tarde em casa. Ele esperava pacientemente por mim, para que pudéssemos jantar juntos. No entanto, isso começou a se tornar um incômodo para conseguir conciliar com a entrada do Tom na dinâmica. Comecei a mentir para o Dave, dizendo que estava jantando com meus clientes, porque não podia contar a ele que estava meio que o deixando de lado para ficar no trabalho e jantar com meu colega júnior. Às vezes, me sentia culpada, porque gostava de comer com o Tom, mas me acalmava, dizendo a mim mesma que não estava traindo, já que não havia nada físico envolvido. Houve momentos em que quis cortar o contato com o Tom, mas o Dave sempre estava sempre sério cuidando das coisas. O Tom era descontraído a ponto de ser encantador, o que me deixava relaxada no trabalho. E o mais importante, ele me adorava. Para ser honesta, adorava essa atenção. Comecei a me vestir muito melhor para o trabalho, com roupas vermelhas, justas e provocantes. Notei um certo olhar de admiração e uma dinâmica de poder brincalhona. Eu estava casada com o Dave há 10 anos e namorei com ele por cerca de 3 anos, então fazia muito tempo desde que eu recebia atenção masculina. Era bom. Adorava a forma como ele elogiava cada uma das minhas roupas e acessórios. Comecei a desenvolver uma pequena atração inocente pelo Tom. Nesse ponto, ele me contou que era um influenciador de rede social, com mais de 190 mil seguidores, mas me pediu para manter isso em segredo, pois não queria que interferisse em seu trabalho. Aparentemente, ele fazia transmissões ao vivo no tweet, com uma média de mais de 20 mil espectadores. Cerca de duas semanas atrás, ele me convidou para visitar seu estúdio em casa, onde fazia suas transmissões ao vivo. Fiquei empolgada e intrigada, pois adoro mídia e redes sociais, mas não estava tão familiarizada com o tweet. É engraçado como estávamos fazendo essa grande operação para alcançar as pessoas, e ele conquistou um grande público online por conta própria. Foi a primeira vez que nos encontramos em um lugar particular. Estava ansiosa por isso, mas também achei excitante, pois estava curiosa para conhecer mais sobre o lugar. Disse a mim mesma que era puramente interesse em mídia em massa, mas acho que meu corpo e mente estavam se preparando para o que estava prestes a acontecer. Fui até lá, e ele me mostrou seu estúdio, sua configuração, muito mais minimalista do que o estúdio da empresa, mas também cheirava muito melhor. Fantasiei sobre como seria ter meu próprio programa e não conseguia parar de fazer perguntas sobre suas sessões de transmissão. Algumas perguntas não foram respondidas, já que ele disse para esperar até a transmissão ao vivo para sentir a autenticidade da produção. Me sentei em frente a ele enquanto ele encarava a câmera. Viu fazendo uma transmissão casual, falando sobre sua semana, respondendo a perguntas e dando conselhos esportivos sobre exercícios na academia. Ele também fazia transmissões ao vivo de jogos, mas naquele dia ele estava programado para fazer uma sessão interativa ao vivo. Vi um lado diferente do Tom e me encantei com seu carisma. Vi uma das telas mostrando estatísticas ou números que estavam mudando, e um chat enlouquecido, mas não conseguia ler. Eu assisti principalmente, já que não queria ser vista na tela, por motivos óbvios. Ninguém sabia que eu estava lá nos bastidores, pois ele me prometeu que não mencionaria. Isso continuou por uma hora, até ele encerrar a transmissão. Depois, Tom me pediu minha opinião, brincou um pouco e continuamos conversando enquanto eu caminhava em direção à tela dele, perguntando se ela estava realmente desligada. Estava, e ficamos em pé em seu estúdio. Fiquei contente quando ele me ofereceu outra bebida, mas com o convite para tomá-la no sofá. Ele veio e sentou-se ao meu lado no sofá, colocando as mãos nas minhas coxas. Eu sei que vou receber muitas críticas por dizer isso, mas não me senti culpada quando começamos. Pensei que seria apenas uma vez. Senti uma corrente elétrica percorrendo meu corpo, e cedi. Foi apaixonado e selvagem. Por favor, entenda que em casa, o Dave era tudo, menos selvagem. Depois disso, notei que não me sentia mal de forma alguma, nem sequer o indício de arrependimento que eu esperava ter. Mas quando cheguei em casa, vi o Dave dormindo profundamente e olhando para o rosto inocente dele me fez sentir uma grande culpa. No entanto, me convenci de que amava o Dave e que meu envolvimento com o Tom tinha sido apenas uma coisa de uma vez. Mesmo enquanto dizia isso para mim mesma, eu sabia que queria mais. Alguns dias depois, que foi ontem, perguntei ao Tom se poderíamos nos encontrar novamente. Ele perguntou se eu estava falando de comida ou café. Não sei se ele não captou a minha dica ou se estava apenas agindo de forma indiferente. Sua resposta me deixou confusa, e acabei murmurando, café. Voltei para minha estação de trabalho, confusa. Percebi que o Tom estava se comportando de forma diferente desde aquela noite, mas não havia notado até então. Fui ao apartamento dele em uma sexta-feira à noite, e não nos encontramos nem falamos nos fins de semana. Na segunda e terça-feiras seguintes, eu estava com uma agenda cheia e não falei com ele. A partir de quarta-feira, o Tom estava de folga e só voltou ontem, quinta-feira. Não nos comunicamos em nenhuma plataforma de mídia social, apenas pessoalmente. Passei o dia inteiro pensando no motivo da sua indiferença em relação a mim. Decidi não convidá-lo para sair novamente e esperar que ele tomasse a iniciativa. Vi que ele estava imerso no trabalho, e mais tarde, à noite, ele me enviou uma mensagem pelo WhatsApp do meu celular de trabalho, dizendo que estava ocupado e não podia sair para tomar café. Naquela altura, eu já havia esquecido que havia pedido para sair para tomar café com ele. Eu respondi, dizendo que entendia, mas, na verdade, eu não entendia. Eu não sabia o que ele estava tramando. Será que ele queria que fosse apenas uma vez? Será que estava se sentindo culpado para continuar? Será que eu não era boa o suficiente para ele? Eu não sabia. Além disso, minha maior preocupação é se ele tentará me chantagear ou fazer algo para destruir meu casamento. Eu não sei. Estou tendo acesso de consciência culpada por ter traído meu marido amoroso, tudo por esse homem que agora está me ignorando após apenas uma noite de paixão. Isso está me sufocando por dentro. É algo tão privado que eu nem posso discuti-lo com ninguém. Você não precisa comentar sobre eu ser uma pessoa sem confiança, viu ou horrível. Eu sei que fiz algo errado. Só peço que entenda que estou desabafando meu coração diante de estranhos. Eu sei que serei chamada de nomes, mas esta é a minha verdade. Não estou aqui em busca de um conselho específico, porque não sei o que quero. Mas eu estarei lendo os comentários. Já se passaram cerca de três semanas desde minha primeira postagem. A vida deu uma reviravolta de 180 graus para mim. Não sei como estou sobrevivendo a isso ou como vou sobreviver a isso. Recebi muitas críticas por minha confissão anterior, mas agora isso não importa para mim. Preciso desabafar e não me importo com os rótulos que alguns de vocês me deram. Agradeço àqueles que pelo menos tentaram me entender e me aconselharam sobre meu desejo ou seja lá como vocês chamam isso. Após a primeira mensagem no WhatsApp em que ele se desculpou por recusar meu convite para o café, eu queria perguntar a ele se ele não queria me ver, mas estava com medo de que ele dissesse não. Eu não queria que ele dissesse não, eu queria que ele sentisse desejo por mim, do jeito que eu estava desejando. Após refletir, perguntei diretamente por que ele estava me ignorando. Ele disse que não estava, estava apenas ocupado no trabalho. Perguntei se não fui boa o suficiente naquele dia, ao que ele respondeu que eu era além da imaginação. Ele disse que seu primo estava com ele e ficaria por um tempo, então ele não poderia me levar para o apartamento dele. Fui rápida o suficiente para pedir que ele viesse para minha casa. Sim, eu só pensei em meus próprios desejos. Eu só queria entendê-lo, então me joguei nisso. Ele percebeu o desespero em mim e o intensificou ainda mais. Então, respondeu apenas me pedindo para escrever em detalhes o que eu queria dele para o nosso próximo encontro, e eu fiz. Escrevi tudo em detalhes, cada desejo meu, não apenas uma vez, mas várias vezes antes de nos encontrarmos novamente. Nossa conversa no WhatsApp começou no final de semana, e eu o convidei para minha casa na quinta-feira, que chamarei de o dia D. Naquele dia, Dave saiu para o seu trabalho no seu horário usual. Não disse a ele que ficaria em casa e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Tom informou ao gerente que trabalharia em casa naquele dia. Ele veio até a tarde, uma tarde de quinta-feira, quando as pessoas estavam ocupadas demais para notar alguém vindo para minha casa. Além disso, morávamos em um bairro onde tenho certeza de que a maioria dos moradores estava no trabalho naquele horário. Assim que Tom entrou em casa, me entreguei. Não sei porque senti que seria a nossa última vez, então só queria aproveitar ao máximo. Depois de duas horas, Tom insistiu em ir embora, mas pedi a ele que ficasse um pouco mais. Eu sabia que era mais arriscado tê-lo por mais tempo, estava escurecendo lá fora e Dave poderia ter voltado para casa. Mas minha mente estava obcecada com o nosso momento juntos, e a chance de Dave realmente entrar em casa era muito pequena. Eram cerca de 17 horas quando Tom saiu. Percebi que havia trancado os gatos em um dos quartos pequenos, porque Tom não gostava deles. Os gatos ainda arranhavam a porta, querendo ser libertados, pois não tinham acesso à caixa de areia e à comida. Quando os liberei, entrei em modo de superdrive para me preparar. Perfumei a casa, tomei banho e me arrumei. Dave costumava chegar em casa por volta das 19 horas, então fiquei esperando. Mas às 21 horas ele ainda não estava em casa. Liguei para ele para verificar, mas ele não atendeu. Mandei uma mensagem a ele sobre termos o jantar juntos e se ele conseguiria chegar. Fiquei sem resposta após várias ligações. Ele me mandou uma mensagem dizendo que estava ocupado e chegaria às 22 horas. Enquanto vagava pela sala de estar, vi fotos de nosso casamento, fotos de nossa lua de mel e alguns dos momentos mais felizes que compartilhamos com Dave. Não sei se foi minha culpa ou não, mas queria manter Dave feliz. Corri para a cozinha para fazer sua lasanha favorita. Tive uma hora antes de ele chegar em casa. Quando Dave chegou, o recepcionei com um abraço, mas, para minha decepção, ele não ficou impressionado com o gesto. Em vez disso, ele foi direto para o quarto, tomou um banho e se trocou, depois foi para a cama. Entusiasmada, disse a ele que fiz lasanha para ele, mas ele disse que queria comer a sobra de mingau do dia anterior. Tentei perguntar o que estava errado e se algo estava incomodando, mas ele permaneceu em silêncio e agiu como se não me ouvisse. Repeti minha pergunta, mas minha voz começou a tremer, ele deve ter percebido, porque se levantou e foi para a sala de jantar. O segui, mas ele continuou em silêncio, então, para quebrar o clima constrangedor, comecei a preparar os pratos com comida. Dei a ele um prato e me sentei à mesa em frente a ele. Tentei pensar em todas as possíveis razões para o mau humor de Dave, claro que a presença do Tom estava em minha mente, mas tentei afastá-la, porque o pensamento de que minha traição fosse exposta me deixou em pânico. Dave quebrou o silêncio e disse, então, esse cara é do trabalho? Eu disse, que? Ele repetiu, esse cara que veio em casa hoje é do seu trabalho? Meu coração afundou, embora meu rosto tenha revelado tudo, eu tentei me salvar. Perguntei, que cara? E Dave fez uma respiração profunda e disse, aquele para quem você trancou os gatos na outra sala. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele disse. Eu vi tudo através da câmera da máquina de alimentação dos gatos, como você estava rindo com seu amante e implorando para que ele ficasse por mais tempo. Infelizmente, quando vi, a gravação parou e os dois saíram do quadro. Ele tirou um papel e começou a ler mensagens que eram as mensagens que eu tinha enviado para o Tom nos últimos dias. Eram mensagens pessoais reais onde eu tinha descrito tudo para o Tom. Me senti humilhada. Eu sei que estraguei tudo, mas tive que controlar o estrago. Agi defensivamente e gritei com o Dave para parar e tentei pegar o telefone dele para ver como ele viu minhas mensagens. Pensei que ele tinha entrado no meu telefone enquanto eu estava dormindo, mas ele me disse que havia entrado acidentalmente no meu laptop alguns dias atrás, onde meu WhatsApp do trabalho estava logado. Ele viu essas mensagens e as recuperou de lá. O plano do Dave era nos pegar em flagrante durante o ato. Felizmente, o chat não mencionava o dia em que o Tom e eu nos encontraríamos, então fui poupada dessa humilhação. Teria sido terrível ser pega com o Tom pelo Dave. Gritei com ele por invadir minha privacidade, foi estúpido, mas eu tinha que dizer alguma coisa, certo? Eu disse a ele que não era nada sério, foi apenas algo de uma vez. Eu sabia que minha conversa no WhatsApp com o Tom havia começado apenas alguns dias antes do nosso segundo encontro. Falamos sobre como queríamos fazer na próxima vez, mas o chat não tinha evidências de que tínhamos feito antes, então implorei com ele que era apenas algo físico de uma vez e que eu nunca faria de novo. Minhas súplicas caíram em ouvidos surdos. O Dave nem estava ouvindo. Ele tinha enterrado a cabeça no telefone e estava fazendo algo. Num momento de raiva, peguei o telefone dele e implorei para que ele me ouvisse. Vi que ele estava conversando com alguém com um nome formal, um advogado. Desabei e implorei para que ele parasse. Pedi uma chance de explicar. Segurei seus joelhos e chorei, pedindo uma última chance, mas ele nem se moveu. Ele não disse uma palavra em resposta às minhas súplicas. Quando finalmente falou, calmamente me pediu para sair de casa. Fiquei chocada, porque nunca pensei que ele me abandonaria assim. Chorei inconsolavelmente, pedindo perdão, mas ele permaneceu impassível. Olhou para mim com olhos frios e disse. Nenhuma quantidade de lágrimas e súplicas vão mudar minha mente. Você está perdendo tempo e lágrimas inutilmente. Guarde-as para o futuro. Percebi que ele estava certo, não ia mudar de ideia, pelo menos não naquele momento. A casa em que estávamos morando era do Dave, ele a construiu antes do nosso casamento, então eu não tinha direito a ela. Além disso, não queria entrar em brigas sujas por propriedade e dinheiro, não os queria. Eu queria o Dave. Disse a ele que deixaria a casa na manhã seguinte, já era muito tarde, passava da meia-noite. Ele a sentiu, dizendo que estava tudo bem para ele, mas eu deveria sair até o momento em que ele voltasse para casa no dia seguinte. Dizendo isso, saiu de casa. Segurei sua mão, pedindo para que ele ficasse. Disse a ele que poderia dormir em um quarto diferente que não o incomodaria, ele respondeu que não poderia compartilhar o teto comigo, tirou minha mão de seus braços e saiu. Eu queria sair da casa imediatamente, mas fiquei esperando que o Dave mudasse de ideia quando se acalmasse. Passei a noite chorando na minha cama, amaldiçoando a mim mesma por arruinar meu lindo casamento. Não fui ao trabalho no dia seguinte e esperei o Dave voltar. Pensei que sua raiva diminuiria no dia seguinte e eu poderia convencê-lo a superar isso. Era por volta das 19 horas quando ele chegou em casa no horário habitual, suspirou com irritação para mim. Tentei falar com ele, mas ele gritou, dizendo que não queria mais drama e insistiu que o deixasse a casa imediatamente. Foi nesse momento que percebi que havia perdido meu marido. Então, arrumei minhas coisas e saí de casa no meu carro. Depois de vagar por alguns quilômetros sem saber para onde ir, acabei no único lugar onde esperava encontrar ajuda. Acabei na frente do apartamento do Tom. Meu Deus, naquele momento emocional, esqueci que o Tom tinha seu primo morando com ele. Subi com minha bolsa, deixando toda a minha bagagem no carro. Não queria entrar em pânico com o Tom. O Tom estava sozinho em seu apartamento. O abracei assim que ele abriu a porta e ele me perguntou se eu estava bem, porque era tarde e incomum para mim aparecer. Comecei a chorar descontroladamente, contei como o Dave descobriu o caso, me humilhou e me expulsou de casa. O Tom me levou para dentro e me ofereceu um cobertor, eu estava com frio, mal tinha comido nos últimos dois dias e estava tremendo enquanto explicava o que tinha acontecido. Ele me ofereceu um pouco de sopa, eu não queria, e ainda estava lá chorando, mas ele me alimentou. Depois, ele me abraçou para me manter aquecida. Nós nos tornamos íntimos novamente, mas dessa vez não foi nada selvagem, foi reconfortante. Depois de terminarmos, continuei reclamando sobre o quanto minha vida estava miserável. Tom me tranquilizou e pediu para eu dormir, ele disse que resolveríamos as coisas de manhã. Foi então que me lembrei do primo dele que estava morando com ele. Tom disse que ele tinha saído para encontrar seus amigos e voltaria no dia seguinte. Eu estava cansada e exausta com o choro e lamentos dos últimos dois dias, então cochilei nos braços do Tom rapidamente. Quando acordei na manhã de sábado, vi que o Tom ainda estava dormindo. Eu precisava tomar um banho e percebi que meus produtos de higiene pessoal estavam no meu carro. Desci e trouxe todas as minhas malas para o apartamento. Tomei um banho, me vesti e estava parecendo miserável por causa de todo o choro e súplicas. Preparei um pouco de torrada e café para mim e para o Tom quando ele acordasse. Eu o abracei e agradeci por me apoiar. Enquanto tomávamos o café da manhã, Tom disse que ia sair com seus amigos e me perguntou quando eu iria embora. Fiquei chocada com a pergunta dele, segurei a mão dele e disse, por que não começamos nosso relacionamento de novo? Sugeri que fossemos morar juntos. Ele me olhou com choque e afirmou que não podia ter um relacionamento comigo. Perguntei por que não, e ele disse que era muito jovem para um relacionamento sério. Disse que era tudo diversão e que não tinha a intenção de carregar qualquer bagagem de aventuras de uma noite. Perguntei se não era verdade as coisas que ele costumava me dizer. Ele costumava jurar que me amava. Fui eu quem mencionava a diferença de idade e negava levar o relacionamento adiante, mas ele me assegurava que a idade não era um problema para ele. Ele respondeu, primeiro com uma expressão séria, que, claro, e depois me disse que tudo foi dito apenas por dizer. Ele disse que os homens dizem mil coisas para impressionar as mulheres, mas isso não significa que seja verdade. Perdi a cabeça e lembrei a ele que arruinei meu casamento só para estar com ele. Ele disse que não foi ele quem me pediu para terminar com o Dave e colocou a culpa em mim, chegando a dizer que fiz tudo sozinha, e portanto, merecia o que estava passando. A discussão ficou tão feia que ameacei Spolo para seus seguidores. Disse que contaria ao mundo o quão enganador ele é, como me usou e arruinou minha vida. Ele riu loucamente de mim e perguntou a que seguidores eu estava me referindo. Respondi que eram os seguidores dele no tweet. Ele disse, tudo bem, você realmente sabe o meu nome de usuário no tweet? Ele parecia tão suspeito que eu sabia que algo estava errado. Eu não estava no tweet e nem sabia seu nome de usuário exato nem como acessar sua página. Mesmo assim, me recusei a ceder. Peguei meu telefone como se estivesse fazendo uma declaração e baixei rapidamente o aplicativo do tweet. Senti meu coração bater forte no peito e na mandíbula enquanto criava minha conta no tweet e alternava entre olhar para o meu telefone e para ele, esperando que ele me ajudasse ou cedesse. Mas ele apenas continuou rindo enquanto circulava pela cozinha e sala de estar, fazendo tarefas domésticas, até zombando de mim quando eu disse que estava me cadastrando no tweet. Tentei todas as combinações possíveis de seu nome para encontrar sua conta, mas não consegui. Vendo minha desesperança, ele me disse para parar de procurar, dizendo que tudo era falso, que ele nunca teve 190 mil seguidores nem estava fazendo transmissões para uma audiência de mais de 20 mil. Tom sabia que eu não usava o tweet, então eu não entendia como funcionava, e ele conseguiu me enganar. Perguntei como, sem saber como reagir. Ele disse que usou um aplicativo falso para me impressionar. Disse que fez uma aposta com um amigo de que me conquistaria na primeira semana, mas eu fui mais difícil de conquistar do que ele pensava. Por isso, ele pensou em jogar algumas migalhas para me atrair, fingindo ter uma grande base de seguidores, para chamar minha atenção e meu corpo. Fiquei arrasada ao ouvir isso e comecei a chorar até perder o fôlego. Como pude ser tão tola? Dessa vez, ele não me consolou. Ele pegou minhas malas e me pediu para sair. Foi tão surpreendente e real que me senti entorpecida. Ele jogou minhas coisas para fora do apartamento, e eu simplesmente saí como um fantasma. Peguei minha bagagem e fiquei parada lá embaixo. Estava chovendo muito com neve ocasional. Eu estava congelando no frio e não tinha ideia do que fazer ou para onde ir. Não podia morar na casa de amigos ou em um hotel para sempre, então não tinha outra escolha. Fui para a casa dos meus pais. Minha mãe estava sozinha porque meu pai estava acampando naquele momento. Ela ficou surpresa por me receber tão de repente. Eu disse a ela que queria passar um tempo com ela, já que ela estava vivendo sozinha. Ela me perguntou se estava tudo bem no meu casamento, e eu disse que sim, que estava tudo bem, que precisávamos apenas de um tempo para nós mesmos. Ela entendeu, porque meus pais também costumavam tirar pequenas pausas e fazer viagens individuais ou com amigos para se renovar. Mais tarde naquela noite, acordei com uma febre alta. No dia seguinte, peguei uma febre viral. Liguei para o trabalho e disse que ainda estava doente e que poderia durar mais do que o esperado. Estava ficando gradualmente mais fraca durante todo esse episódio. Não ouvi nada de Dave ou da família dele enquanto me recuperava na casa da minha mãe, nem mesmo uma mensagem de texto perguntando quando eu pegaria minhas coisas restantes em nossa casa ou como estavam os gatos. Ele me bloqueou das câmeras de alimentação dos gatos. Sim, tentei. Me senti muito envergonhada para tentar contatá-lo. Liguei para ele duas vezes, mas desliguei antes que ele atendesse. Minha mãe percebeu que eu não estava em um bom estado mental e continuou me pressionando para que eu contasse o que estava acontecendo, mas eu pedia para ela esperar até eu estar pronta e precisava de mais tempo. Pedi a ela que não entrasse em contato com Dave ou que não dissesse nada a meu pai, e ela continuou insistindo até eu começar a chorar e gritar, dizendo que fiz algo ruim para Dave. Pedi que fosse paciente comigo e que esperasse até eu estar pronta. Ela concordou e apenas me abraçou, dizendo que entendia, mas eu teria que prometer que contaria a ela antes de meu pai voltar para casa. Tenho uma mãe maravilhosa. Graças a ela, tive tempo para pensar, mas ainda não consegui contar a verdade a ela. Após me recuperar da febre, voltei ao trabalho. Quando Tom me viu, nem mesmo perguntou como eu estava. Em vez disso, me ignorou como se fôssemos estranhos. No escritório, eu também não estava falando com ele, mas me surpreendeu como ele estava agindo tão estranhamente em relação a mim, já que foi ele quem me traiu. Agora percebo que seu comportamento exibia claros sinais de alerta, mas não percebi. Esse é o problema. Pensei que eu era segura e inteligente o suficiente para não ser pedra e que o conhecia bem, mas caí em tudo, e isso me faz pensar que talvez eu merecesse isso. Já faz uma semana desde que estou morando com minha mãe, tentando seguir em frente com minha vida. Muitas vezes pensei em falar com a mãe de Dave e pedir ajuda para a reconciliação, mas sei que meus pecados são imperdoáveis. Simplesmente não tenho coragem de mostrar meu rosto para minha sogra, que foi tão boa para mim. Como posso engolir a vergonha? Ainda não consigo aceitar o fato de que Dave vai se divorciar de mim. Sei que é apenas uma questão de dias ou semanas até que Dave me envie os papéis do divórcio. Ainda tenho que descobrir muitas coisas, como como dar essa notícia aos meus pais e como consertar minha vida com Dave. Talvez eu consiga me encontrar com Dave e se pedir para ver nossos gatos. Sinto que ninguém pode me tirar disso. Minha vida não poderia piorar. Já se passaram quase quatro semanas desde o meu dia de, dia da descoberta, quando fui ao meu trabalho no estúdio como de costume. Meu gerente pediu para me encontrar em seu escritório, e ao entrar, ele me mostrou o pacote que havia recebido. O pacote continha evidências de que Tom e eu estávamos tendo um caso. Incluí a conversa de chat e as imagens de vídeo das quais Dave estava falando, as que foram capturadas pela câmera de alimentação de gatos. Eu sabia que Dave era quem havia enviado essas evidências para o meu escritório. Ele sabia muito bem que a minha empresa tinha uma política rigorosa de proibição de relacionamentos entre colegas de trabalho. Comecei a chorar na frente do meu gerente, suplicando por uma chance. Ele me disse que Tom já havia sido demitido sem ter tido a oportunidade de explicação. Fui informada de que fui rebaixada de cargo. Antes, eu era a cara de um pequeno segmento no canal durante o programa da tarde nos fins de semana, mas agora fui transferida para um trabalho de escritório, onde teria que sentar e fazer pesquisas para os outros apresentadores. Pedi ao meu gerente para me manter na minha posição, mas ele me disse que já havia feito o máximo possível perante a alta administração para salvar o meu emprego. Segundo a política da empresa, eu também deveria ser demitida junto com o Tom, mas, como era uma funcionária com tempo de serviço e havia desempenhado bem durante o meu tempo na empresa, eu ainda tinha um emprego. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Em questão de dias, isso se tornaria o assunto mais comentado no estúdio e no escritório. As pessoas costumavam revirar os olhos, brincando, quando me viam almoçando com o Tom, quando ambos perguntávamos aos outros o que eles queriam de café. Agora, com a demissão dele e meu rebaixamento, não seria difícil para eles ligarem os pontos. Como era de se esperar, a notícia do meu rebaixamento se espalhou pelo escritório em questão de horas, e meu local de trabalho foi transferido para uma mesa nos fundos. Eu queria me demitir imediatamente, ali mesmo. Se estivesse em uma cidade grande, teria feito isso instantaneamente. Mas ainda estávamos em uma cidade, embora não tão suburbana, faltava oportunidade de emprego que teriam sido mais acessíveis em capitais, os lugares ideais para minha área. Além disso, não tinha um marido para cuidar de mim, nem tinha esperança de pensão alimentícia, porque Dave era, na verdade, quem tentou ativamente me deixar sem emprego. Portanto, claramente, ele não estava disposto a me compensar ou me ajudar nessa situação. Pela primeira vez na minha vida, lamentei não ter filhos. Se tivesse um filho com Dave, teria mantido o canal de comunicação aberto entre nós. Quem sabe Dave poderia até mesmo me dar outra chance, ou talvez eu nunca tivesse traído Dave se tivesse um filho para cuidar. Até aquele ponto, eu ainda não tinha contado nada à minha mãe. Depois de voltar ao trabalho, ela parou de pressionar por uma explicação. Eu estava esperando o momento certo para contar a ela. Mas um dia, após o trabalho, a realidade me atingiu em cheio, e desejei tê-la informado muito antes. Já havia se passado quase dois meses desde o meu D-Day, quando isso aconteceu. Assim que entrei em casa, minha mãe me entregou os papéis do divórcio que ela estava segurando há não sei quanto tempo. Eu disse a ela que queria contar a verdade, mas estava com medo. Ela gritou comigo, dizendo que eu tinha dois meses para informá-la, mas não o fiz, em vez disso, apenas continuei mentindo para ela. Após receber os papéis do divórcio, ela ligou para Dave e perguntou a ele por quê. Dave disse a ela a verdade, mas ela tentou me defender, dizendo que poderia ser um mal entendido. Dave compartilhou as provas com ela. Nesse ponto, eu estava convencida de que, mesmo que minha mãe não tivesse pedido, ele teria mostrado as evidências de qualquer maneira, porque ele claramente queria me destruir. Dave pediu um divórcio não contestado e não tinha a intenção de me pagar um centavo. Claro, ele não deveria. Eu não mereço nada disso, e nem quero o dinheiro dele. Alguns dias depois, meu pai voltou de sua viagem de acampamento na floresta, e minha mãe lhe contou tudo. Ele estava com raiva e frustrado de como eu arruinei facilmente meu casamento de 10 anos, e isso por nada. Ele estava decepcionado e disse que não achava que eu poderia fazer algo assim. Ele ligou para Dave, na minha frente, e se desculpou por todas as minhas ações, embora Dave tenha sido educado com ele, senti que havia humilhado meus pais. Chorei e disse o quanto estava arrependida. Minha mãe me acalmou, mas continuei suplicando ao meu pai que falasse com Dave e o convencesse contra o divórcio. Meu pai olhou nos meus olhos e disse que o divórcio era inevitável e que eu deveria me preparar para isso. Alguns dias depois, assinei os papéis do divórcio. Percebi que esse capítulo havia terminado, quanto mais o adiava, mais me machucava. Também no meu escritório, as coisas ficaram insuportáveis. As pessoas pararam de falar comigo, mas falavam de mim quando a notícia do meu divórcio se espalhou. Embora tudo fosse verdade, doía ser o tema de fofocas imorais no escritório. Pessoas que eu considerava amigas me deram as costas e alimentaram os rumores. Tornou-se tão tóxico que, três meses após o meu dia D, pedi demissão. Nos primeiros dias, fiquei deitada na minha cama de infância, dias e noites, assistindo a filmes e comendo comidas de fast food. Ganhei 12 quilos em duas semanas. Finalmente, minha mãe interveio e me levou para a terapia. Eu havia perdido todo o interesse pela vida, tudo o que eu queria era o Dave. Minha mãe tentou a última sorte e se encontrou com o Dave e implorou para que ele se encontrasse comigo pelo menos uma vez. Ela contou sobre a minha vida miserável e prometeu que eu provaria o meu valor se ele me desse mais uma chance. No entanto, Dave recusou o seu pedido. Ele disse que aceitou todos os termos e condições do divórcio, mas a traição era algo que ele não podia tolerar. Ele relembrou o quanto ele queria ser pai, mas abandonou aquele sonho apenas para ficar comigo. Minha mãe voltou desapontada e me disse que eu havia perdido um bom homem por nada, nem mesmo uma simples pedrinha. Eu queria arruinar o Tom, mas ele já havia deixado a cidade logo depois de ser demitido. Já se passaram mais de dois meses desde que estou fazendo terapia, mas não acredito que vá me ajudar. Decidi sair deste lugar, ele me sufoca. Em qualquer lugar que eu vá, qualquer pessoa que eu conheça me lembra do Dave ou fala sobre ele. Preciso escapar da casa dos meus pais, já que não consigo nem encarar meu pai sem um olhar de vergonha quando me vê. A notícia da minha infidelidade e divórcio se espalhou por todas as casas do bairro. Estou recebendo ombros frios e olhares estranhos em todos os eventos sociais. Eu simplesmente não consigo seguir em frente com a minha vida em um ambiente assim. Além disso, estou desempregada há mais de três meses e não posso continuar vivendo com o dinheiro dos meus pais. Portanto, decidi me mudar para a área da Bahia. Tenho um voo amanhã de manhã. Espero deixar meu passado aqui e recomeçar. Eu sei que estraguei tudo, mas acredite em mim, já paguei o preço mais do que o suficiente. Já se passaram três anos desde a minha última postagem. Eu nunca pensei em atualizar isso novamente. Como mencionei em minha atualização anterior, mudei para a área da Bahia após minha vida ter se tornado miserável. Lutei muito para conseguir um emprego, vivi em um apartamento precário com outras duas mulheres e reconstruí minha vida do zero. Perdi minha cidade natal, carreira florescente, amigos, gatos e família por causa de apenas um erro. Às vezes me pergunto se foi um crime tão grave que tive que pagar um preço tão alto por isso. Não tenho certeza se disse isso, mas nunca quis deixar minha cidade natal. Eu sei que existem pessoas em minha cidade que desejam se estabelecer em uma cidade grande, mas eu sempre fui feliz em meu próprio espaço durante a faculdade e mesmo quando comecei minha carreira. Meus pais me perguntaram se eu queria me mudar para uma cidade mais movimentada, mas sempre recusei. Podem me chamar de antiquada, mas era assim que eu era. Meu irmão se mudou para a Califórnia para a faculdade e se estabeleceu lá. No entanto, a vida tomou um rumo tão drástico que fui forçada a sair e começar uma nova vida em uma cidade estranha, e isso em meus trinta e poucos anos. Foi difícil, muito difícil fazer amigos, porque as pessoas da minha idade já haviam encerrado as amizades e estavam ocupadas com suas vidas familiares. Pessoas que queriam novos amigos não se conectavam comigo, mas aos poucos, eu reconstruí minha vida de alguma forma no espaço profissional. Também estava lutando. Não consegui nenhum papel na frente das câmeras em nenhum canal, apenas um emprego nos bastidores de pesquisa. Claro, eu não estava procurando pelo horário nobre no canal líder, reservado para os funcionários com o tempo de serviço. Eu estava procurando por pelo menos um programa de 15 a 30 minutos em qualquer um dos canais locais, mas também não consegui. A maioria dos canais rejeitou minha candidatura porque eu estava nos meus 30 anos e precisavam de rostos jovens no canal. Além disso, fui rebaixada do meu último emprego, o que está claramente refletido em minha carta de demissão. Além disso, trabalhei para um canal local com inclinações políticas de direito em uma cidade pequena, o que não era considerado uma experiência rica na cidade em que eu estava. Em minha última empresa, acredito que estava prestes a ser promovida como âncora do horário nobre se mantivesse o ritmo. Mas Dave teve que expor o único erro que cometi, e agora estou aqui trabalhando como editor nos bastidores, verificando a gramática e as sentenças das pessoas. É melhor do que nada. No mês passado, completei 40 anos. Tirei minhas primeiras férias após o divórcio e fiz uma viagem solo para outro estado. A questão é que, mesmo que eu tente ao máximo aproveitar, simplesmente não consigo. É frustrante ver mulheres da minha idade de férias com seus maridos e filhos. Mesmo quando saio para fazer compras, fico sozinha e invejo as mães ocupadas com seus filhos. Sim, havia mulheres solteiras se divertindo, mas eram solteiras por escolha, enquanto eu fui forçada a ser. Eu nunca quis ser solteira. Nunca fui solteira desde que atingi a idade de namorar, que foi aos 15 anos para mim. Agora, tenho dois gatos e os adoro, mas não é a mesma coisa. Tentei fazer amizade com outras mulheres solteiras, mas Deus sabe o que aconteceu comigo, não sou mais aquela pessoa social. Prefiro ficar sozinha, embora saiba que poderia ser uma boa esposa novamente. A questão é que, sempre que tento fazer amizade com alguém ou começar a namorar, eles perguntam sobre meu passado, e ainda estou muito envergonhada para revelar que traí meu marido e destruí tudo. Inicialmente, contei o que aconteceu a algumas mulheres que conheci na biblioteca local, mas fui julgada terrivelmente. Todos reagem de maneira diferente no exato momento em que me abro. Desde então, decidi a não revelar meu passado, mas isso também é um problema. Pessoas novas me consideram suspeita quando tento esconder meu passado e tentam me evitar ou manter a conversa tão casual que fica constrangedora. Você entende o quão miserável isso é para mim? Como se tudo isso não fosse o suficiente, minha mãe me contou algo que levou meu estado mental de volta ao zero. Na semana passada, estava conversando com minha mãe, e como de costume, ela insistiu para que eu recomeçasse minha vida em termos de namoro e casamento. Ela é a única que me apoiou todos esses anos. Meu pai praticamente me abandonou porque, aparentemente, trouxe vergonha à sociedade dele, então nunca mais visitei a casa depois que saí. Minha mãe me visita duas vezes por ano. Meu irmão desapareceu completamente desde que se mudou para a Califórnia. Ele é bancário e raramente nos visita. Ele tem uma esposa e uma filha, que conhecemos apenas algumas vezes nos primeiros anos de casamento dele. Minha mãe está preocupada que eu esteja completamente sozinha e não quer que sua filha, nas palavras dela, fique a própria sorte neste mundo. Não tenho amigos verdadeiros nem membros da família para me apoiar emocionalmente, por isso ela quer que eu me case e continua tocando no assunto. Então, na semana passada, enquanto estava conversando com ela, como de costume, ela me pediu para conhecer novas pessoas e começar a namorar. Quando recusei, ela ficou agressiva e disse que eu deveria seguir em frente, já que Dave também seguiu em frente e está levando uma vida familiar feliz. Ela quase deixou isso escapar em um momento de raiva. Não pude deixar de perguntar a ela se Dave havia se casado novamente. Ela relutou em me contar, mas, após minha insistência, ela me disse que Dave havia se casado dentro de um ano após o nosso divórcio e agora tem gêmeos, um menino e uma menina. Os gatos também estão bem. Há algumas semanas, as crianças fizeram um ano, e Dave organizou uma grande festa de aniversário para eles no salão comunitário. Eu chorei, minha mãe percebeu e me pediu para esquecer meu passado. Eu também quero seguir em frente, mas simplesmente não consigo. Como posso fazer as pazes com o fato de que estraguei minha vida perfeita por nada, apenas por diversão com uma fraude usando uma suposta base de seguidores falsa no tweet? Eu sei que você diria que eu mereci isso, talvez eu mereça, mas tente me oferecer sua sinceridade sem fazer um julgamento tão rígido. Obrigada por ouvir a minha história. Não haverá mais atualizações. Preciso seguir em frente, e é assim que estou começando esse processo. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Nesta história, está a franqueza brutal da autora, que mostra a feia verdade sobre seu próprio pensamento e sua falta de responsabilidade. É triste como Dave, seu marido perfeito, desistiu de seu sonho de ter filhos para ficar com ela. Mas ainda assim, ela o traiu cruelmente. Ela diz que sua traição foi um erro, no lugar do que isso realmente foi. Uma escolha. Trair nunca é um erro. Muitas escolhas devem ser feitas para trair um parceiro. Esta é uma manipulação clássica. A verdade é que, se ela não tivesse sido descoberta, ela continuaria traindo mais e mais. Ela até foi cruel com os gatos. Trancando-os sem comida e água. Ela é uma narcisista culpando seu ex e amante por tudo. Ela merece tudo o que está sofrendo. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau.